No capítulo de hoje de Travessia, após conhecer Brisa por intermédio de Ari, Guerra vai garantir a maranhense que, caso ela consiga convencer Otto, a aceitar o depoimento de acordo com o que o empresário propôs, Ari vai desistir da guarda de Tonho. Então, Brisa se enche de esperança. Enquanto isso, outro problema para o empresário, Kiara começa a fazer perguntas sobre Moretti. E Guerra pede incisivamente, para Kiara se manter afastada de Moretti. Kiara, esse cafajeste não presta, vai dizer Guerra. Enquanto isso em Vila Isabel, Brisa vai correndo conversar com Otto, e para surpresa da maranhense, o amado lhe avisa que não dará o depoimento proposto por Guerra. Brisa fica sem chão e vai falar com a amiga Marineide, ela diz, se eu perder a guarda de Tonho, nunca que vou perdoar Otto. E Kiara, inconformada que o pai não lhe dá informações sobre Moretti, fica sabendo que Guerra chamou Guida para jantar em sua casa, e vê uma oportunidade de saber mais sobre o cafajeste. Mas será que a mimadinha, vai aceitar uma madrasta? No encanto da vila, Brisa revoltada pede a Vandame para dizer a Otto que se vira sem o namorado. Será que Brisa, vai fazer de tudo para conseguir ajudar Guerra, e ter Tonho de volta? E para finalizar o capítulo, no momento mais tenso, Otto diz a Vandame que não atenderá ao pedido de Brisa e que pagará o preço com o final do relacionamento. Será o fim do casal Brisotto? Deixe a sua opinião.